Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer o nosso querido gerente Mazinho, mestre na chapa. Já fez um monte de lanche aqui pra gente no canal. E os lanches tiveram uma boa visualização, acho que muita gente gostou, viu Mazinho, das suas receitas. Vamos fazer um hoje pra ir no canal aí? Bora fazer? Bora. Então se você quer aprender a fazer de uma forma profissional, aproveitando que muita gente agora tá renovando o cardápio, tá fazendo conta aí de ficha técnica, eu quero que o Mazinho mostre como que a gente faz o nosso americano. Você topa? Ó, eu vou filmar ele galera e vou pedir pro Eric caprichar na edição aí. Espero que dê pra ouvir bem. Mazinho, o verdadeiro americano que só uma boa padaria paulistana sabe fazer. Você vai ensinar pra gente agora, né? Vou fazer passo a passo agora o americano, hein? Vai fazer? Com certeza. Então bora. O que a gente precisa, Mazinho? Quais são os ingredientes? Ah, o ingrediente são duas fatias de presunto, três de queijo prato, coronato, né? Vai um ovo e alface e tomate. Só isso. Então eu não sei se deu pra ouvir bem, eu vou reforçar. Duas fatias de presunto, três de queijo prato, um ovo e alface e tomate. Então vamos pra receita, galera. Vindo pra chapa aqui galera, ver o Mazinho. E aí Mazinho, bora preparar? Bora preparar. A chapa tá bem quente? Tá bem quente. Boa. Vou colocar aqui o vinho pra... Mazinho é o nosso gerente aqui, pra quem não o conhece ainda. Galera, já chega deixando o like que ele vai ensinar o passo a passo. Mazinho. Vai primeiro o ovo. Isso. É simples e simples fazer, hein, pessoal? E na organização aí? Tem que ter tudo, né, Mazinho? Já bem com o fatiadinho, né? Isso, tudo. Vai duas fatias de presunto na chapa. Três de queijo prato. Três de queijo prato. Mazinho, é um corte assim, o queijo não tem que ficar muito grosso, né, o corte do queijo, mas não muito fino também, né? Não muito fino, aqui terrete muito rápido. Terrete demais, é isso, tá. Exato. O simples e simples de fazer. Esquentou o queijo, joga em cima do presunto. Isso. Agora o ovo, viu? Virou o ovinho. Já limpa a chapa, né, Mazinho? Com certeza. Sempre tem que manter limpo, né, Fui? Sempre deixar organizadinha, né? Com certeza. Já corta o pão agora? Corta o pão, dá aquela crescida no pão, né, queijo que tem que ser feito. Você dá uma selada no pão, né, Fui? Sim, você dá uma selada no pão. Muito legal. Eu gosto de trabalhar com a chapa sempre limpinha, porque se pedir um pão na chapa, a chapa tá organizadinha, né? É, tem que estar sempre, né, Mazinho? Sempre, sempre. Chapeiro que é desorganizado deixa farelo de pão e pedaços pra todo lado, não é legal, né? Não é legal, isso aí não é chapeiro. Você ensina aqui os nossos chapeiros, né, Mazinho, que vai querer fazer esse trabalho, né? Olha, vamos mandar um abraço pra Poliana, a Poliana tá sensacional, hein? Ela tá demais, né? Poliana. E tá de folga hoje. Tá de folga. Legal. Ela pediu pra levar a mãe dela no hospital. Entendi. Mas tá tudo certo, a Poliana tá top, hein? Que bom, Mazinho, graças a Deus. E outra coisa, Mazinho, é importante ter um padrão também, né? Com certeza. Tem muita padaria que às vezes tem um lanche do chapeiro da manhã, que é bom, da tarde não é tão bom, ou vice-versa. Tem que ter padrão. Tem que tomar cuidado com isso, né? Com certeza. Eu falei pra Poliana, Poliana, sempre mantenha um padrão, que isso é muito importante. Porque o que come um lanche de manhã, é uma pessoa que faz, você faz da tarde, tem que manter o mesmo padrão. Você explica pra ele também. Legal. Tá bom, ó. Também até pra gente poder fazer o custo certinho, né? Com certeza. Com certeza. Calcular o custo de fecha técnica. Isso. Tem que saber certinho o que utiliza. Ô, Mazinho, você pega quanto de salada de alface? Duas folhinhas de alface. Duas folhinhas de alface. Tomate e três tatias de tomate. Tá. Três modelinhas de tomate. E tá pronto o nosso americano. Tá pronto, Mazinho. E você também faz um mimo pro cliente aí, você manda alguma coisa a mais, geralmente uma maionese. Olha, eu mando a maionese caseira, viu, Elton? É. O pessoal tá acostumado, sempre comer qualquer lanche, eles pedem a maionese caseira. Legal. Ah, se não manda ser a maionese caseira, eles já começam a pedir aquela maionezinha verde da casa, que é sensacional. A gente vai fazer, quando não tem, a gente produz na hora. Legal. É rápido. Cinco minutinhos e eu tenho a maionese caseira. Boa. Esse é o americano. Esse é o americano de padaria de São Paulo. Esse é o padaria de São Paulo, né, Elton? Ó, galera, eu sei que tem muitos lugares aí que colocam milho, outros ingredientes, mas esse é o americano tradicional aqui de São Paulo, né, Mazinho? Esse é o padrão, né, tradicional de São Paulo, isso é o padrão. Agora vamos experimentar, né, pra ver se tá bom. Mas, galera, já chega, ó, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, se você gostaria que o Mazinho fizesse algum lanche pra você de padaria e você não sabe como fazer. É muito legal porque eu acho importante a gente ter esse cardápio profissional, Mazinho. Com certeza. Tem lanches que são lanches de padaria, pão na chapa, pão com requeijão, misto quente. Você viu o misto quente como é que tá bombando lá no canal? Você viu que legal? E todos os dias tem um monte de gente que entra, comenta, manda mensagem pra mim. Esse aqui também é o americano de padaria, eles vão gostar também. Vão. Vão, vão. E todo mundo vai conseguir replicar, né, Mazinho? Com certeza. Se eles querem mais algum lanche que eu produzo aí, pode mandar pedir no canal seu aí. Pode comentar aqui embaixo. Pode pedir. Então, beleza. Porque a gente está no junto. Fechou, viu, Mazinho? Muito obrigado, Mazinho. Obrigado a você. Até o próximo vídeo, então. Valeu. Valeu. Tchau.